Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago perfumes da Natura para usar no calor de 40 graus Gente, tá muito calor, tá um calorão, tá calor pra caramba, tá calor de calor, de calor muito Aqui em São Paulo, gente, sou de São Paulo, capital, tá quase 38, 39 graus, gente, eu nunca vi uma coisa dessa Eu tô aqui, gente, derretendo essas luzes aqui, tô ficando enlouquecida Bom, então vamos começar por ele, gente, que é bem fresquinho, bem gostoso para o verão Que é o Frescorecos Maracujá, gente, ele é uma delícia, uma delícia E ele é aquele refrescante, aquele cheiro de banho tomado, aquele cheirinho do maracujá Sabe aquele cheiro de você saiu do banho fresco? Esse cheirinho, gente A minha embalagem, gente, é a embalagem antiga, mas eu coloco refil, tá, ele é refilável, ó, tá, gente Eu, assim, só vou comprar na embalagem nova o dia que tiver mais barata que o refil Tiver na promoção mais barata, senão eu vou refilando, vou fazendo ou colocando o líquido aqui Então eu já usei vários, é uma fragrância que eu amo demais, demais, demais E falar em perfumes frescos, né, aliás, gente, toda linha, tá, toda linha Frescore É uma linha aí pro verão, pro calor, é pras regiões quentes, tá, gente É que eu trouxe um aqui pra representar, que é um dos meus preferidos, que é o maracujá, tá Mas nós temos o pataqueira, nós temos o açaí, nós temos o pitanga Todos eles dá pra vocês usarem no calor E a linha caiaque, né, gente, que não poderia faltar A linha toda também vocês conseguem usar no calor Eu trouxe meus dois queridinhos aqui, tá Um deles é o caiaque aéreo, que o meu, gente, já está no bico do corvo Eu tive que ficar comprando uns lançamentos e acabei esquecendo de pegar ele Mas ele tá sempre na promoção, tá, gente Aliás, vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espalho digital E os cupons ativos do momento Pra vocês aproveitarem todas as promoções E além das promoções na Natura, adicionando o meu cupom Tem mais 15%, comprando pelo Pix Tem mais 5%, então temos 15% do cupom e mais 5% do Pix Dá 20% de desconto Então eu vou deixar aqui abaixo, tanto fixado na descrição do vídeo Quanto fixado nos comentários o link clicável do meu espalho digital E os cupons ativos do momento Se vocês tiverem dificuldade de como comprar no meu espalho digital É só me adicionar no WhatsApp ou me mandar comentários aqui, tá, gente Bem fresco, gente Ele não tem calone nele aqui, tá, gente Eu trouxe dois aqui que não tem a nota de calone Porque eu sei que muitos de vocês não gostam, tá Ele é bem aromático, bem cheiro de maresia, gente É uma delícia E o novo lançamento que ganhou meu coração Não tanto quanto o caiaque aéreo Por enquanto o caiaque aéreo é o meu top dos tops da linha caiaque E depois dele vem o caiaque O2 também, gente Não tem a nota de calone aqui Ele é bem fresco também Aromático Gente, uma delícia Vale muito, muito, muito a pena Temos aqui da linha Humor, né Que é o mais recente Que é o Humor Transforma também Que é uma delícia Ele é um cítrico também Gostoso aí pro verão Hum, aromático Ah, gente, uma delícia Então, o Humor liberta aí Também para os dias de calor Vale muito, muito a pena E dele também o Humor Online Tanto feminino quanto masculino, tá, gente Eu trouxe os femininos aqui Esse daqui é compartilhável, tá Mas as linhas também masculina Tanto o O2 quanto o aéreo também É para o verão Lembrando que o caiaque O2 masculino O calone dele grita Eu acabei nem comprando Olha que eu não ligo para calone Mas eu não curti muito o caiaque O2 masculino Então, voltando, ó Humor Online aí Feminino e o masculino também Ótimas opções aí Para os dias quentes também Ele é cítrico, gostoso Hum, aromático Ai, gente Delicioso E por fim, gente Quem gosta de um perfume mais sofisticado mesmo No calor Tá, tem esse aqui Que dá para vocês usarem Manera um pouquinho O dele é um floral também Um floral frutado, gostoso Que é o essencial tradicional, tá, gente O essencial tradicional Dá para vocês usarem aí no calor, tá Ele é aquele floral frutado Bem chique Bem elegante, né Se vocês não querem sentir cheio de marizia De maracujá O cítrico, né Vai de floral frutado aqui Que é o essencial tradicional Que vai dar super certo Já comentem qual perfume preferido Da Natura Que vocês usam aí No verão Conte-me tudo Não me escondem nada Que vocês sabem Que eu sou a Fifi Fofoqueira Dos perfumes Eu quero saber tudo A respeito da vida de vocês Então é isso Um grande beijo no coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau